Música O reconhecimento veio ao longo de uma carreira que já atravessa décadas de história. Sempre buscando conhecer o que há de mais moderno na oftalmologia, Dr. Eduardo Paulino já acumula um currículo digno de uma cadeira como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, o qual ocupa o lugar de número 77. Eu estou formado há cerca de 40 anos, então eu peguei todo o surgimento do desenvolvimento da oftalmologia. Então, nesse caminhar profissional, nós tivemos naquela fase de que visitar grandes centros internacionais, tipo visitar a Rússia com o professor Fyodorov, que foi o pai da medicina e da moderna cirurgia de miopia. Depois foram surgindo os grandes avanços das lentes intraoculares para serem implantadas conforme são feitas as cirurgias de catarata. Não existia isso. Então, essa caminhada da medicina que se desenvolveu rapidamente na oftalmologia, nós tivemos a oportunidade de pegar o tempo certo e seguir o caminho para chegar à alta tecnologia de hoje. O desejo era dispor de um local onde só a quantidade de equipamentos não adiantaria. O diferencial era tratar cada paciente como único e devolver a ele o poder de ver o mundo com bons olhos. Muito mais do que só oferecer alta tecnologia, não só diagnóstica, numa rotina de uma consulta, mas para a tecnologia de cirurgias avançadas, nós estamos também extremamente preocupados com a medicina humanizada. Então, é importante o indivíduo que tem o problema visual ter uma concatenação maior com relação a isso, o carinho, a atenção, de muitas vezes restaurar um órgão tão nobre quanto é a visão em si. A clínica, que leva o nome do oftalmologista, é destaque na Baixada Santista e possui uma equipe de 10 assistentes. Os equipamentos são de última geração e o atendimento humanizado ganha o papel principal. A clínica é extremamente equipada com centro cirúrgico onde a família vê ao vivo a cirurgia do seu elemento, do seu familiar que está sendo operado, estimular o desenvolvimento e o bom atendimento do paciente como um todo e principalmente do lado humanizado. Sentar nessa cadeira pode ser o primeiro passo para se descobrir qualquer incômodo na vista. O importante é ter a consciência de antecipar ao problema. Na oftalmologia não há nada mais precioso do que se trabalhar no preventivo. Um conceito que sempre é falado, mas que ainda não está muito bem associado, recebido pela população, é que a medicina não deve ser curativa. A medicina tem que ser preventiva. Dentro das doenças que são consideradas reversíveis, como perda realmente total da visão, a catarata. A catarata é um termo que vem de cataractis, queda dos líquidos dentro dos olhos, porque os antigos não sabiam o que acontecia, porque eles achavam que caíam líquidos dentro dos olhos. E não é nada disso. A catarata é uma opacidade numa lente dentro dos olhos, que está logo atrás da nossa pupila, chamada cristalino. Existem as doenças silenciosas. São aquelas que o indivíduo às vezes não sentem que existem e vão levando a uma destruição irreversível, por exemplo, do nervo óptico. Isso é o glaucoma. Com muito profissionalismo, hoje o doutor Eduardo Paulino também é reconhecido pela atenção dada a ações sociais. E descobrimos até a habilidade musical do médico, algo que lhe ajudou muito no pessoal e também no profissional. Nós temos um conceito diferente. Aqui está fundamentado no meu nome, Instituto de Olho Eduardo Paulino, eu tenho 10 assistentes, e eu estimulei cada um dos meus assistentes a ter seus consultórios na periferia da nossa região metropolitana. Eles fazem o pronto atendimento deles, eles se estimulam como profissional e eles voltam aqui com toda a infraestrutura que existe de aparelhagem de alta tecnologia, centro cirúrgico de última geração e utilizam isso, trazendo seus pacientes, que a gente sempre procura ajudar. O que eu faço também num sentido positivo é fazer CDs com músicas próprias em que eu dou concertos e reverto todo o que entra dessa renda para entidades carentes. Então já fizemos para crianças aidéticas, fizemos para creches da cidade, fizemos para o Fundo Solidariedade da cidade e para também o lado cultural que é a Pinacoteca Benindito Calisto.